É quase mágica. Desafiando a gravidade, o Handle Hoverboard flutua a mais ou menos 2 cm do chão, impulsionado por 4 motores em forma de disco. O brinquedinho pode se movimentar rapidamente de forma barulhenta, mas em várias direções e dar voltas. A bateria dura apenas 7 minutos, tempo suficiente para levar um adulto por uma viagem emocionante. A prancha, parcialmente feita em impressoras 3D, levita em materiais condutores, como o alumínio ou como nesta plataforma de cobre. A tecnologia usada é chamada de arquitetura de campo magnético, desenvolvida pela startup Arxpax. Criamos um campo magnético e em seguida um método de indução, que é parte do segredo do projeto. Criamos então um campo magnético secundário em uma superfície condutora. Henderson, que é arquiteto, fundou a Arxpax com a esposa Jill. Por décadas, os dois tentaram projetar edifícios mais resistentes a terremotos. O Hoverboard é um protótipo de conceito. Imagine se ocorre um tremor e um sistema de alerta faz com que o apoio do prédio se separe enquanto a edificação levita. Assim que o fenômeno para, o apoio do prédio volta e ninguém no edifício sentiu qualquer movimento do terremoto. O casal recorreu ao crowdfunding no Kickstarter para conseguir financiamento para o projeto. Eles têm como alvo inicial 250 mil dólares para a produção de 10 Hoverboards ao custo de 10 mil cada um. Detalhe, todos já estão vendidos. Mas por muito menos investimento, empreendedores podem obter o kit de desenvolvedor e, teoricamente, usar a tecnologia para outros fins. Queremos sedimentar a ideia colocando a tecnologia nas mãos de quem pensa. Na verdade, mentes curiosas. Com a tecnologia nas mãos dessas pessoas, poderemos conjuntamente resolver problemas que nem sabemos que existem. A altura da flutuação da prancha ainda é pequena, mas o Hender Hoverboard promete melhorar a distância para o solo. Os criadores do brinquedinho apostam que a tecnologia tem um futuro promissor no setor de transportes e até na exploração espacial.